Música Olá meninas, eu hoje venho de fazer-vos um vídeo com o meu top 8 de batons mais usados neste momento. Se quisesse realmente mostrar-vos quais é que são os meus batons favoritos neste momento, tinha que fazer tipo 4 batons nude favoritos, 4 batons coral favoritos, 4... Então eu optei por fazer, foi trazer-vos o meu favorito e trazer-vos dentro dos batons que eu tenho, o batom mais barato e mais parecido com esse que eu tenho, está bem? A luz está demasiado amarelada, então não estou a conseguir com que fique a cor real, mas por isso que eu vos vou dar todos os nomes e números de todos os batons, para que vocês se estiverem interessados em algum, podem ir procurar e possam encontrar e ver qual é que é a cor real. Vou começar pelo batom rosa. O batom que eu estou a utilizar neste momento é Dave Saint Laurent, ele chama-se Lingerie Pink, se eu não me engano, e foi-me dado por uma amiga minha, a Filipa. Gosto mesmo muito dele, tem este tom pastilha com que eu adoro ver-me por causa de ser mais lorinha e com a pele mais branca. Vou viver mesmo rosa princesa, rosa pastilha. Custa uns 26, acho eu. Um outro batom que eu gosto muito desta cor também, é o único, não tem uma solução assim tão barata aqui, embora haja um milhares com certeza, mas não é uma cor que eu, como tenho estes dois, não é uma cor que eu procuro em outras soluções, mas existe esta cor de certeza. De qualquer forma, o meu primeiro batom da MAC foi o Pink Novo, que é este, ele é quase matte, ele tem mesmo uma cor muito bonita e eles dois são semelhantes, não são muito parecidos, não são duplos e nada, mas são bastante semelhantes e eu gosto muito. De qualquer forma, este aqui é bastante mais cremoso, portanto também acaba muito mais rápido, e também sai mais rápido os lábios e o da MAC é bastante mais matte, aguenta-se um bocadinho mais nos lábios, mas são ambos muito bonitos. Outro batom que eu gosto mesmo muito é o Flair Out Fabulous, também da MAC, ele é um rosa bem forte, ele faz parte da coleção Retro Matte. Gosto também muito de usar este da Cephrax, eles são da coleção Lip Stain, eles são tipo parecem um gloss, mas depois colocados nos lábios, secam e ficam mesmo o tempo todo. Eles são semelhantes, claro que não são iguais, mas eles são muito, muito parecidos. É a cor 6. É assim. E vou agora passar o da MAC, aqui. Podem ver, eles são bastante semelhantes e a diferença de preço é ainda alguma, uns 6€, mais ou menos, a diferença de preço. Quanto aos botões escuros, eu não tenho muitos, mas adoro este da Lancome. É o Absolute Rouge, na cor 361. E ele é assim, um cor de vinho meio rosado, bem escuro. E eu comparo muito também, é um batom que eu gosto mesmo muito, que é da linha Ultimate Color, o 160, na cor Tell Me A Berry Tale. Este tipo de batons fazem-me lembrar a cor de Amora. E eu vou-vos fazer swatch deste da Lancome e deste da Catrice. Então, aqui tem o da Lancome, que custa também à volta 30€, e o da Catrice custa à volta de 2,5€ ou 3€. Um dos meus batons nudos favoritos é o Kinda Sexy, da MAC. Ele tem um acabamento mate e é bem da cor dos lábios, mas deixa assim uma tonalidade que nota-se que temos batom, e portanto é isso que eu adoro, além da duração dele e do cheirinho. Mas há um muito semelhante a ele, da Rimmel London, da coleção da Kate Moss para a Rimmel, que é o 03. E vende-se no Jumbo, em qualquer tipo de mercado, e custa cerca de 7€, enquanto o batom da MAC custa 19€. Não posso estar-vos a dizer que é tão bom como o outro, a nível de duração, etc. No entanto, eu simplesmente vos estou a dar opções de cores parecidas, de cores. Quanto à qualidade e à textura, isso já é uma questão de gosto. Há muitas pessoas que preferem, por exemplo, nem que seja um batom caro, mas um batom mais cremoso, que dura menos, que tem uma menor duração, portanto isso depende totalmente do vosso gosto. Vou então fazer swatch destas duas cores. Vou então passar-vos aqui o 03 da Rimmel London e o Kinda Sexy. O Kinda Sexy tem um fundo um bocadinho mais alaranjado e tem também mais pigmentação, porque lá está, é um bocadinho mais mate. Mas as duas cores são realmente muito bonitas. A nível de batom roxo, eu nunca poderia deixar de falar do meu Heroin, da MAC. Este batom é um lilás, uma cor tipo orquídea bem forte. Ele agora está mesmo na moda e eu tenho outros dois, um que é exatamente igual. Eu encontrei na Suécia quando andava na busca pelo Heroin, que teve que vir de Nova Iorque, porque não encontravam lá nenhum. Quem já me segue há algum tempo sabe como é que foi a luta para encontrar este batom. E tenho um da Kiko, que é o 11, desta coleção aqui, que é uma cor semelhante, embora a pigmentação não tenha nada a ver, porque o da MAC é mate. Este é o da MAC, este é a cor número 11 da Kiko, ele tem uma pigmentação muito mais pequena. Ele também é roxo, é um roxo muito bonito, mas não tem tanto a ver com o Heroin. E este que é o Straight Haze da Topshop, que me custou 3 euros, imaginem, na Suécia é exatamente igual ao Heroin. O Please Me da MAC é aquele batom que eu acho que toda a gente devia ter. Tem um fundo meio rosado, pêssego, mas é completamente nude, portanto, dá para usar com todo o tipo de looks, com todo o tipo de roupas, com todo o tipo de peles. Fica perfeito. Eu já o tenho também desde o ano passado, comprei ao mesmo tempo que comprei o Heroin, e ele fica mesmo, mesmo bonito nos lábios. E ele é mate também. E tenho um batom que é muito parecido a este, inclusive também é mate, e é o 417 da Inglot. Ele custa cerca de 11, se não me engano, se não me engano, mas encontrei uma promoção e o da MAC custa 19. Lá está, vou então fazer swatches. Então aqui vou fazer swatches do da Inglot, da MAC. Um dos batons mais conhecidos e vendidos de sempre da MAC, é já um ícone da marca, é o Rubiu. E ele é totalmente mate, mas um mate velva, diria eu. Ele fica mesmo mudado nos lábios, não sai nem por nada e fica um vermelho perfeito. E um batom também mate, mas não tanto, mas que é muito semelhante ao Rubiu, é o 126 da Inglot. Eu acho que ele é mesmo muito bonito e vou-vos mostrar em swatches como é que fica. Portanto, este é o Rubiu, então o 126 da Inglot. Ele é ligeiramente mais cremoso, mas fica mesmo muito bonito também. E para quem tiver os lábios um bocadinho mais secos, quase que até melhor do que o Rubiu. Esta é a minha seleção de 8 batons, que eu ultimamente tenho usado bastante. No entanto, caso vocês queiram ver alguma cor de batom especial, portanto, se querem ver um top 5 batons laranja, batons roxos, batons vermelhos, digam nos comentários que eu faço. Porque eu tenho realmente muitos batons. É assim, é complicado. É realmente complicado eu estar a... Estes aqui são só algumas cores de rosa, por exemplo. E então eu estava a tentar escolhê-los e queria tirar muitos e assim não pode ser. Portanto, se vocês quiserem ver alguma cor em especial, deixem-me nos comentários. Ou se quiserem ver todas, digam também que nós temos ainda 21 dias pela frente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de fazer like aqui para a menina ficar muito contente. E começar a seguir o meu canal para vocês receberem todos os vídeos em primeira mão. Porque anda muita gente a perguntar-me. Então e o Veda de hoje ainda não saiu? Então e o Veda não sei o que ainda não saiu? Então se vocês subscreverem o canal, sabem quando vai sair o vídeo em primeira mão. Não deixem então de fazer isso. Um grande beijinho para vocês todas. E até amanhã.